O tempo, tudo transforma. Quantas memórias da casa da Rua Angélica. Naqueles anos nada foi fácil. Nós estamos encalacrados. Pensa que somos ricos. Vamos lá. E a batalha de cada dia foi árdua. Se o seu Júlio continuar a não se cuidar, eu não terei mais nenhuma responsabilidade sobre a saúde dele. O homem passa a vida trabalhando e quando fica doente não tem dinheiro para comprar um remédio. Eu não quero que vocês se preocupem. Eu resolvo os problemas. Dia 30. Estreia a nova novela das seis. Fica tranquilo, Júlio. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Éramos seis.